Se você odeia salto ou quer aprender a usar tênis em várias ocasiões diferentes, com vestido, saia, short, calça, tudo o que você imaginar, nesse vídeo aqui você vai aprender várias dicas de moda pra transformar os seus looks e usar tênis sempre que você quiser. Minha nega, eu sou a Jéssica, seja muito bem-vinda aqui no canal e sempre que eu apareço lá no Instagram com algum look, usando tênis, com vestido, principalmente se você fica com Jéssica, faz vídeo sobre isso, ensina a gente, dá dicas, porque aí tem muitos tabus a tênis em ocasiões mais formais, como eventos e festas, e parecer arrumado, porque tem muita ideia ainda que só o salto da gente feminina, arrumada, e nesse vídeo aqui eu vou dar truques de estilo pra você compor looks com tênis e sapatos sem salto, pra manter o estilo sem ficar deselegante e confortável, que assim, pra mim o melhor da moda é estar bem vestida e confortável. Então se você gosta de dicas de estilo e truques de moda pra poder se vestir bem, gastando pouco com dicas que facilitam a sua vida, já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeo novo com truques de moda pra vocês e sempre aqueles truques de moda fáceis, tá? Que todo mundo pode reproduzir com as peças que já tem em casa. Então se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o tênis normalmente ele dá essa cara mais jovial pro look, de fato, e ainda variando do tênis, por exemplo, um All Star, um Vans, um Adidas, que são tênis mais jovens, eles vão trazer essa pegada mais despojada e jovial pros looks. Mas se você já usa sapatilha nas suas composições, que é um sapato baixo, o tênis tá logo ali. Então assim, o pensamento que você tem pra montar um look com sapatilha é quase o mesmo que você vai ter pra montar um look com tênis. Só que a sapatilha traz um ar mais romântico, assim, mais feminino, mais menininha. E o tênis, ele vai trazer um ar mais jovem, despojado, descolado, tambor, bem blogueira. Blogueira. Bem blogueira. E cada tênis, ele traz uma pegada diferente no look. Então isso, vale a pena você reparar a diferença que dá só mudar o calçado no seu look inteiro. Ah, e antes de ir diretão pras próximas dicas, preciso indicar um aplicativo pra vocês, que eu já indiquei aqui pra vocês lá no Instagram, direto eu falo dele, que é o TikTok. É um aplicativo de vídeo incrível. É onde pra fazer efeito, transição, postar conteúdos diferenciados. E eu tô lá como faladantas, então já baixa o aplicativo aí, é gratuito. E eu sempre dou dicas de moda, de beleza, maquiagem, tudo contando exclusivo por lá. E esse aplicativo, ele é ótimo, porque ele tem vários truques de vídeos engraçados, divertidos, efeitos. Vale a pena você baixar e conferir esse aplicativo que é Mara. Só no Instagram eu posto um videozinho dando dicas de como usar roupas de praia no seu dia a dia pra aproveitar as roupas do verão, do inverno também, porque a gente aproveita todos os looks. Então se você não viu esse vídeo por lá, já me segue no TikTok e no Instagram também. Tênis com calçadinhos é básico, né? Todo mundo já usou esse look, principalmente pra escola e pra faculdade, mas por que não incrementar dobrando a barra da calça, trocando o tênis por um tênis mais estiloso, botando uma terceira peça, incrementando as composições nas estampas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com truques de estilo pra modificar o seu look com pequenos truquezinhos que fazem a diferença. Se você não viu ainda, eu vou linkar aqui nos cards pra vocês e no bloco de informação também. Mas um look simples com jeans e tênis não precisa ser básico. É só você apostar na sua criatividade e testar, gente. Eu sempre falo, testem looks diferentões, faz uma foto, se namora e acostuma o seu olhar às tendências. É muito forte looks com tênis, são aqueles tênis mais esportivos, tipo de academia, sabe? Que eles trazem esse look mais esportivo pro look do dia a dia. Então é o street office ou street, como que chama? Fashion? Ah, não vou lembrar o nome agora. Enfim, é esse estilo que você traz a roupa da academia, a roupa do exercício, a roupa esportiva pro seu dia a dia. E aí com blazer, com moletom, com jaqueta. A ideia pra facilitar essa vinda da academia pro dia a dia é apostar em tênis preto. Tem um da Lindy que eu tenho, que ele é muito confortável e combina com tudo. E assim, o preto e o branco são opções sempre mais fáceis de você combinar. Se quer apostar num tênis por agora pra você começar a testar esses looks aí com tênis, vai no preto e no branco, porque sempre é mais fácil de você apostar nessas tendências e não errar. Ou ficar com receio, né, de estar assim ou de estar assado. E antes de ir pras próximas dicas, se já deu like no vídeo, deixa o seu gostei aí, porque é muito importante. Porque assim eu consigo medir se esse vídeo é bom ou não pra vocês. Então quanto mais like ele tiver, mais vezes ele aparece aqui pra vocês. Dicas de moda, truques de estilo. Então quer ver mais vídeo de moda, já deixa o like. Bora pra ter meta de 5 mil likes, que eu trago pra vocês mais vídeos e menos em temas aqui também. Agora bora com as dicas, de novo. É que o meu amo da dica de moda é pra vocês, junto com as tendências da próxima estação, material natural, tipo sisal, corda, tricô, esse tipo de coisa tá super em alta. Então esse tipo de tênis com essa vibe mais tropical, digamos assim, é também mais fácil de combinar. E esse como eu tô usando agora, ele tem uma flatform, então se você quer aparecer um pouquinho mais alta, mas sem usar salto, aposta nesse tipo de tênis que tem um saltinho, porque aí você fica mais elevada, mais com conforto da plataforma e fica muito, muito, muito estiloso. E mais uma vez, como eu sempre falo, aposte no que combina com você, no seu estilo e no seu bolso. Inclusive, já vou indicar uma loja aqui pra vocês, ela é de fábrica, ela tem várias opções, sapatos, sapatilhas, tênis, calçados, All Star, os primos baratinhos do All Star, num precinho muito em conta e tem loja de freitas, camassari, cajazeiras e calçada. Então pra quem é de Salvador, já dá uma olhadinha lá no Instagram deles, que tem várias dicas e tênis muito bons. E que eu tenho vários de lá, porque assim, falando em precinho, aí comi o menos. Voltando a falar um pouco do estilo do tênis, o All Star, como eu já falei, ele é mais despojado. Já aconteceu, eu tava vestindo um vestido super formal, mais fechado. Eu não queria ter essa vibe mais formal no meu look, porque eu só queria ir no shopping e resolver minhas situações. Coloquei o All Star e ele quebra esse aspecto mais formal. Então o tênis, ele dá sim uma diferença no look. Você pode usar um tênis Vans, um tênis preto, por exemplo, e vai ficar um look todo sóbrio. Ou um tênis como Adidas, que ele dá esse aspecto mais esportivo, mais jovial. Então lembre-se disso na hora de escolher o tênis, na hora de montar a composição, porque ele faz muita diferença. E falando nisso, looks com tênis e vestido é o que vocês mais me perguntam. E sim, gente, é possível. Esqueça isso, ah, que vestido é só com rasteirinha, ou só com salto alto, espadrilha. Não, dá pra usar também com tênis baixo, com tênis de cano alto, com botinhas, com tênis de cano baixo, com All Star, com sapatênis. Vai variar muito o estilo do vestido e o estilo do tênis também. Não adianta você colocar um vestido super fluido, super feminino e colocar um tênis muito pesado. Normalmente a combinação do All Star vai muito mais fácil como usar. O vestido mais curto segue a mesma sequência do macaquinho. Então você pode colocar um tênis com cano mais longo ou uma botinha. Gente, a ideia de usar bota e tênis é quase a mesma, tá? É o mesmo pensamento pra você montar o seu look. E se você quiser usar um vestido longo, por exemplo, combina tanto com a All Star de cano baixo, a All Star de cano alto, Vans, Adidas. Vai depender muito do estilo do vestido. E você, qual desses looks que eu mostrei aqui hoje foi o seu favorito que você vai repetir no seu dia a dia? Se você postar alguma foto, espero que você poste. Me marca lá que é arroba Fala Dantas e bota a hashtag Fala Dantas Olha Meu Look pra eu poder ver o seu look e ver se como você usou e combinou. E vai que eu comprei o seu look também num próximo vídeo. Inclusive, me conta aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso, de copiando o look das blogueiras. Pra dar dica pra vocês verem o look das blogueiras e adaptarem com as roupas que vocês já têm, pra não ter que comprar mais roupa. Eu faço muito isso no meu dia a dia e essa seria uma dica boa pra vocês montarem o look de vocês com truquezinhos que facilitam muito. Quando você olha e pensa, menina, como eu não pensei nisso antes? Enfim, me conta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita e se querem esse vídeo de copiando o look das blogueiras que eu faço pra vocês com toda certeza. E se você gosta de vídeo de moda, compartilha esse vídeo pra suas amigas que pra mim é muito importante que mais pessoas conheçam o canal e assistirem mais dicas que eu leio todos os comentários, eu dou um coraçãozinho, as sugestões de vocês eu leio tudo. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo e quero ver vocês de tênis por aí, viu? Tchau!